Christian Luan, o garotinho da pisadinha Eu disse sim, pode vir me buscar, só não sei se meu pai vai deixar Eu vou pedir seu pai, vou pedir sua mãe, pra me namorar com você Mas se ele não deixar, eu te rapitar, tudo que eu quero é ficar com você Eu vou pedir seu pai, vou pedir sua mãe, pra me namorar com você Mas se ele não deixar, eu te rapitar, tudo que eu quero é ficar com você Eu, minha paixonei na escola, foi da coleguinha de aula Fazer o que? Se ela deu bola pra mim, e meu coração já tá no dela Mas resolvi chamar ela pra passear, ela disse sim Pode vir me buscar, só não sei se meu pai vai deixar Eu vou pedir seu pai, vou pedir sua mãe, pra me namorar com você Mas se ele não deixar, eu te rapitar, tudo que eu quero é ficar com você Eu vou pedir seu pai, vou pedir sua mãe, pra me namorar com você Christian Luan, oh garotinho da pisadinha Você me trocou pro outro, e agora me disse que não me esqueceu Eu deixei sem carro de bobo, pra você com esse rapinho se apendeu Aqui não é um neném, você mexeu com uma pessoa errada Comigo a quem se faz, quem se paga Foi mamada, eu vou ter que devolver Na mesma moeda pra você Quem mandou você vacilar com o meu coraçãozinho? Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chorar vindo um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Quem mandou você vacilar com o meu coraçãozinho? Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chorar vindo um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Você me trocou pro outro E agora me disse que não me esqueceu Eu deixei ter carro de bobo Pra você com esse papinho se aprender Aqui não, neném Você mexeu com uma pessoa errada Comigo aqui se faz, tem que pagar Foi mamar de você que devolver Na mesma moeda pra você Quem mandou você vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chorar fim de um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Quem mandou você vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chorar fim de um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Cristiano Luan, o garotinho da pisadinha Você gosta de livros em um cinema Mas no fim de semana tem minha peladinha Você sempre prefere algo casual Pra mim não é normal Mundo deste doce Vou te emprestar os meus olhos Você vai perceber Como teu sorriso é lindo de se ver Você nem tem noção Meu jeito insano se rendeu ao teu Eu brilhei recente esse amor E eu converso a você A vida é minha Mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance A vida é minha Mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance Você gosta de livros em um cinema Minha matinha e semana tem minha peladinha Você sempre prefere algo casual Pra mim não é normal Mundo deste doce Vou te emprestar os meus olhos Você vai perceber Como teu sorriso é lindo se ver Você nem tem noção Meu jeito insano se rendeu ao teu Eu brilhei recente esse amor E eu converso a você A vida é minha Mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance A vida é minha Mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance A vida é minha Mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance Sem você não existe eu Sem você não existe eu Não tem mais o que fazer Deu vontade de beber Eu tô me arrependendo Final de semana em casa Trancado com a namorada E a galera na cachaça Meus amigos Que besteira eu fiz Papai me deu conselho Eu de burbo não ouvi Tava no paraíso E entrei na prisão Por favor alguém me tira Nessa tituação Ligo 90 pra me socorrer Tô querendo beber Ligo 90 pra me socorrer Tô querendo beber Ligo 90 pra me socorrer Tô querendo beber Tô querendo beber Ligo 90 pra me socorrer Tô querendo beber Não sei mais o que fazer Deu vontade de beber Deu vontade de beber Eu tô me arrependendo Tô me arrependendo Final de semana em casa Trancado com a namorada E a galera na cachaça Meus amigos Meus amigos Que besteira eu fiz Papai me deu conselho Eu de burbo não ouvi Tava no paraíso E entrei na prisão Por favor alguém me tira Dessa tituação Ligo 90 pra me socorrer Tô querendo beber Tô querendo beber Ligo 90 pra me socorrer 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 Tô querendo beber 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 Pode arrumar as malas, me morar nos meus sonhos Pra gente ver a cama e os planos Já imaginei a gente morar sob medida Com uma minicópia sua e outra minha E um jardim de amor pra gente cuidar Vem neném, eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também O coração já tá dizendo amém, dizendo amém Vem neném, eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também E o coração já tá dizendo amém, dizendo amém Pode arrumar as malas, me morar nos meus sonhos Pra gente ver a cama e os planos Já imaginei a gente morar sob medida Com uma minicópia sua e outra minha E um jardim de amor pra gente cuidar Vem neném, eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também E o coração já tá dizendo amém, dizendo amém Vem neném, eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também E o coração já tá dizendo amém, dizendo amém Vem neném, vem neném Vem neném, eu quero só você e mais ninguém E eu digo sim, você diz também E o coração já tá dizendo amém, dizendo amém Tchau 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 Christian Luan Oh garotinho da pisadinha Eu fui fiado na roça, derrubando bem com a mão Junto com o meu cavalo que se chama alazão E toda vaquejada derruba, roubou na pista Foi logo nesse dia, conheci uma mina Eu segurei no meu cavalo, para não cair, andei de onde tu foi Quando eu a vi que mori na bonita, logo me apaixonei Perdi o bom na pista, mas um amor eu ganhei Segurei no meu cavalo, para não cair, andei de onde tu foi Quando eu a vi que mori na bonita, logo me apaixonei Perdi o bom na pista, mas um amor eu ganhei Esse piado na roça derrubou no bem com a mão Junto com o meu cavalo que se chama alazão Me pôr da vaquejada, derrubou a roupa na pista Foi logo nesse dia que conheci um homem Esse piado na roça derrubou no bem com a mão Junto com o meu cavalo que se chama alazão Me pôr da vaquejada, derrubou a roupa na pista Foi logo nesse dia que conheci uma menina Eu segurei no meu cavalo, parando o carro e andei de onde tu foi Quando eu a vi que mori na bonita, logo me apaixonei Perdi o bom na pista, mas um amor eu ganhei Segurei no meu cavalo, parando o carro e andei de onde tu foi Quando eu a vi que mori na bonita, logo me apaixonei Perdi o bom na pista, mas um amor eu ganhei Eu segurei no meu cavalo, parando o carro e andei de onde tu foi Quando eu a vi que mori na bonita, logo me apaixonei Perdi o bom na pista, mas um amor eu ganhei Música Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu preto ou so E agora o seu namorado vai saber que você tem outro Cristino Lugano, o garotinho da pisadinha Faz tempo que a gente tá ficando, e o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama, ele liga, parece, adivinha quando a gente faz amor E na hora que você dava suadinha, eu te dei uma chupadinha Você é a pior Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu preto ou so E agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu preto ou so E agora o seu namorado vai saber que você tem outro Música Faz tempo que a gente tá ficando, e o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama, ele liga, parece, adivinha quando a gente faz amor E na hora que você dava suadinha, eu te dei uma chupadinha Você é a pior Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu preto ou so E agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu preto ou so E agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu preto ou so E agora o seu namorado vai saber que você tem outro Música 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 Música